Então é isso aí rapaziada, boa noite a todos, mais uma live aqui pra vocês no Youtube positivo aqui no nosso canal Chaguinvlog, vamos para mais uma etapa aí gurizada, vamos para mais um vídeo pra vocês gurizada, mais uma live, positivo, agora estamos aqui no American Truck Simulator gurizada, lembrando aí que live todos os dias tá, a partir das 18 horas da noite, todos os dias teremos live, beleza rapaziada? Então é isso aí gurizada, vamos se botar por aqui no American Truck Simulator, vamos ver o que que vem pra gente aí rapaziada, vamos pegar uma carguinha aqui, vamos ver o que tem pra gente no American Truck Simulator gurizada, lembrando aí que é jogo de computador instalado no celular, positivo rapaziada? Então é isso aí, primeiro vamos completar essa viagem aqui rapaziada, e daqui a pouquinho a gente já vai pegar outra viagem, positivo, então é isso aí rapaziada, vamos que vamos Hora de pegar a estrada Vamos que vamos Chiquinha, essa é a nossa GPS, Chiquinha E aí Vamos lá. Vamos lá. Então é isso aí, rapaziada. American Trucks, simula aí, turma de nada. Deixa um abraço a todos os inscritos do canal aí. A todos que vão ver a live aí depois também, vai ficar salvo. Obrigado a todos aí, rapaziada. Tamo junto. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui, gurizada, no trânsito. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Deixa eu ver como é que tá o trânsito, rapaziada. Simulação de fadiga. Dificuldade, dificuldade, distância para a descarga, limite de velocidade de segura de rotas, alerta de excesso de velocidade no roto de zero. Boa noite a todos, rapaziada. Boa noite aí a todos aí que estão curtindo a nossa live aí, comparando na live, tá bom? Deus abençoe, Deus abençoe, felicidade em vocês. Estamos aqui no American Trucks Simulator. Positivo? Eu não vi aonde que é o trânsito. Intensidade no freio. Fala, Vitinho. Beleza, Vitinho? Tamo junto, Vitinho. Só deu pra entrar agora, cara. Só deu pra entrar agora, Vitinho. Bora, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos fazer a entrega ali, Marisada. Já vamos pegar a nossa carga aí. Pro destino de hoje, positivo. Um abraço aí pro Vitinho. Meu amigo, meu irmão. Bora, Bil. Estive botando por aqui, Bil. Um abraço aí pro Vitinho. Boa noite pessoal, sejam todos bem vindos a nossa live de American Trucks Simulator Bovão americano Salve, salve Vitinho Salve, salve a todos que estão na live aí Papai do céu, vem abençoar a vida de cada um de vocês, tá bom rapaziada? Live todos os dias aqui no canal após as 18 horas rapaziada Todos os dias vai ter live, beleza? Vai ter um vídeo e uma live E segura Chaguinha Vai ter um vídeo e uma live, beleza? Todos os dias rapaziada Ó o vovô por dentro aí rapaziada, dá uma olhada no carro E carro doido hein? Zero bala gurizada Mesa pra comer ali Controna pra sentar, geladeira Televisão, micro-ondas Tem tudo gurizada, tem tudo a nave É vovo americano né rapaziada? Não é o que faça né rapaziada? Espia Ah, que barbaridade, você tá doido? Não é igual os caminhões no Brasil né rapaziada? Essas sucatas que vêm pra cá pro Brasil Aqui é caminhão de respeito Rapaziada, eu tô achando que... Olha lá o que que eu fiz também Olha o que que eu fiz também gurizada Eu fiquei de bucha aqui atrás do cara E tá parado o trânsito ali ó Não é isso ou eu tô enganado? Olha aí onde o cara parou Uma barbaridade O que 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 eu tô fazendo aí gente? Fecharam ali gurizada Acidente rapaziada Não, mas aí vai dar pra entrar por lá Não vou dar a volta não Recalculando Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. A esquerda. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.